A comunidade esteve presente no plenário da Câmara Municipal de Bauru, na audiência pública presidida pelo vereador Benedito Roberto Meira, sob uma importante interligação na região da Ananel Pacífico. Quais as impressões do vereador em relação ao que foi apresentado? Primeiro que nós ficamos impressionados com a degradação do local, o local está abandonado, a linha ferre ali, ou seja, o conjunto de trilhos que nós temos ali, seja do governo federal, seja do governo estadual, está abandonado. Por outro lado, nós temos ali uma rua que é a Rua Tiradentes, uma importante via de ligação da Bela Vista com a Ananel Pacífico, com a Vila Falcão, que é importante fazer essa interligação. Hoje ela já é utilizada de forma precária, não há pavimentação asfáltica, não há iluminação pública, não há escoamento de água, de pluvial, enfim, o local está degradado. Além disso, com aspecto de abandono. Mato alto, você tem lá a presença de resíduo da construção civil, resíduo orgânico, uma presença muito forte de viciados em drogas, ali se instalou-se ferrovelhos, clandestinos, enfim, o local está degradado. Degradado, essa degradação do local traz insegurança e traz problemas de saúde pública, presença de ratos, animais peçonhentos, enfim, um problema para a comunidade. Chamamos a Prefeitura Municipal exatamente para saber o seguinte, o que os moradores podem esperar do Poder Executivo? Aí o secretário do Planejamento trouxe aqui duas propostas, uma para fazer o contorno, ou seja, fazer o prolongamento da Tiradentes até a Ananel Pacífico, aproveitando as margens ali da linha férrea e uma outra utilizando a própria via já existente, com pequenas desapropriações ou desapropriações de menor valor econômico. Essa proposta de utilizar as próprias vias públicas já existentes, já pavimentadas, fazendo apenas algumas adequações, talvez seja mais viável, segundo consta, e palavras do secretário do Planejamento e do Eteu Vino, que a Prefeita já autorizou a viabilização dessa obra. Além disso, o que mais nos surpreendeu foi que a Prefeita, o próprio Eteu Vino, trouxe a informação de que agora o viaduto que hoje liga a Bela Vista, Falcão a Bela Vista, no sentido único, ele vai ser de mão dupla. E para que seja viabilizada a mão dupla, é necessário fazer uma ligação da Nuno de Assis, no final da Nuno de Assis, ali próximo ao fórum, para acessar o viaduto. Isso também é importante porque, de uma certa forma, em questão de mobilidade, ajuda a distribuir o trânsito pelo local. Então, o que nós temos de resposta concreta para essas pessoas? É que a Prefeitura já tem um projeto executivo, já tem uma ação definida para o local. O que nós pedimos de imediato? A limpeza do local, supressão de mato, instalação de iluminação pública, limpeza de todo aquele local e fiscalização dos ferrovelhos. A Polícia Militar também se fez presente, pontuou algumas ações necessárias, importantes, na questão urbanística, porque está atrelada à questão da segurança pública. Resumindo, nós entendemos que a audiência pública foi bastante proveitosa e com resultados práticos e pontuais. Ou seja, a Prefeitura tem recursos para isso, já tem projetos para ser executado. O que nós esperamos é que seja colocado em prática o mais rápido possível. A questão da urbanização da área, ela é de fundamental importância as questões de segurança pública. A segurança pública, a criminalidade como um todo, ela não é um aspecto apenas de polícia. A polícia é, seja ela militar, civil, federal, elas são órgãos que são voltados a tratar os sintomas das questões de criminalidade. A criminalidade é algo muito mais abrangente, que envolve questões sociais, políticas, econômicas, que geram condições, geram um cenário que faz com que determinadas pessoas pratiquem delitos. Então, é uma questão social, muito mais social, político social do que de polícia. A urbanização entra diretamente nesse aspecto, principalmente naquela área. Essa região da Daniel Pacífico, ela é uma região que possui, sim, indicadores que são expressivos para a nossa região. Não vou dizer que a grande maioria dos crimes ocorrem lá, não é esse o caso, mas os indicadores são relevantes. São relevantes e demandam atenção por parte da polícia militar. Já é realizada uma estratégia de polícia para atuação na região, existe todo um foco no policiamento destinado a essa área que é de interesse à segurança pública. Porém, essas medidas são, vamos dizer, paliativas, porque elas combatem uma situação imediata e não tratam o problema de maneira a solucionar o caso, a trazer uma conscientização da população ao redor com o ambiente. E nem uma percepção de pertencimento daquilo para a sociedade. A discussão sobre a urbanização daquela área gera a possibilidade de se trazer ali condições que mudem os aspectos ambientais que hoje a gente encontra lá. Não vou dizer que a totalidade, mas a quase totalidade dos crimes que hoje nós identificamos naquela região estão relacionados às condições ambientais, que por conta ali do aspecto ambiental que a gente identifica, proporciona condições mais favoráveis para o cometimento de determinados delitos, que em sua maioria são crimes de ocasião. Então, ou de ocasião, ou que a pessoa pratica ali nas proximidades e se omisia naquela região, aproveitando das condições ali hoje que não estão tão urbanizadas. Como política de segurança pública, você comentou sobre a chamada ocorrência de crime de oportunidade, onde o ambiente acaba sendo um fator a ser incrementado junto às ações que resultam em melhores condições de segurança pública. Exatamente. Como eu disse, a criminalidade não é só um aspecto de polícia. Quanto à polícia, se fosse isso, criaríamos um Estado policial, com um policial em cada esquina. E não é essa uma ideia de política pública. As políticas públicas visam realmente trazer uma condição mais organizada para o ambiente, um cenário mais urbanizado, de maneira a desestimular o cometimento de crimes naquela região. Dá para se fazer uma analogia com a teoria das janelas quebradas, por exemplo. Onde as condições ambientais vão ser fator preponderante para que se mantenha a ordem. Um ambiente em desordem, onde nós já temos ali uma população próxima em situação de vulnerabilidade social, que por conta disso acabam, por um motivo ou outro, se envolvendo com questões relacionadas a drogas ou até mesmo a crimes. Para que se altere esse cenário, há um investimento público no sentido de trazer aquela região uma percepção de ordem, um cenário de urbanização com iluminação, com vias públicas em boas condições, calçamento para pedestres e assim por diante. Essa alteração ambiental, ela é sim fundamental para que se controle os indicadores naquela região. Não posso dizer que isso vai resolver o problema, que nós não teremos mais crimes na área. Como eu disse, o crime é um fenômeno social. Ele vai ocorrer, ele ocorre de tempos em tempos. E a tendência é que sempre tenhamos um ou outro indivíduo que, por um motivo ou outro, acabam cometendo crimes. Porém, garanto, não tenho dúvidas que essa transformação na região, ela vai diminuir e muito o que a gente identifica hoje, não só nos indicadores criminais, mas na percepção de segurança por parte da população que hoje mora por ali. Pois muitos daqueles usuários de drogas ou pessoas em questão de vulnerabilidade social, que eles identificam passando ali e traz essa percepção de insegurança, deixarão de trafegar num local que está mais organizado, urbanizado, aberto, porque eles também têm a preocupação de se deparar com uma viatura policial ou de serem identificados. O que num ambiente organizado é mais fácil. Em um ambiente em desordem, cheio de mato e desestruturado, é muito mais fácil o indivíduo, nessas condições, se sentir protegido e numa situação de anonimato. A ideia é que a gente aproveite uma via já existente, Casimiro de Abreu, no sentido de ligar um lado ao outro. Há também um outro projeto que é um pouco mais ambicioso, que seria a bordearia, a área da ferrovia. Entretanto, esse demandaria mais desapropriações, tanto de áreas que são da União, quanto também de áreas privadas. Então, entendemos que num primeiro momento, de forma a executar essa via, essa ligação, de uma maneira mais econômica e imediata, seria a partir desse aproveitamento de uma via já existente. E a gente conseguiria efetivar a ligação com Nuno de Assis e Daniel Pacífico. E acredito também que as duas propostas não são necessariamente excludentes. Um dia pode ser feito esse bordeamento pela área da ferrovia, sem problema algum. Aproveitando, inclusive, o acesso via Tiradentes e a entrada na Daniel Pacífico. Pode ser a mesma. Deixa eu perguntar, pode adiantar a primeira etapa agora e depois se vier, transformar a avenida, fazer depois? Exatamente. É possível, sim, sem nenhum problema. Mas, de imediato, seria muito mais simples esse aproveitamento da via existente, porque demandam poucas desapropriações que não são tão onerosas para o município. São partes de terrenos para se fazer concordância, curvas, e não são tão expressivas. E entendemos que é possível ser feito bem mais rapidamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho